Fala minha galerinha boa do Brasil E somos por aqui na Arena Pixberto Para vivenciar o maior X1 ao vivo do Brasil Acaba de chegar, já está por aqui também Já chegou a Daiane Costa A campeã brasileira Campeonato Portal Vaquejada E sua égua Zane Rojo também já está por aqui Prontinho, preparado Para o X1 que acontece aí na sexta-feira O grande X1 que acontece na sexta-feira A vaqueira, a campeã brasileira Daiane Costa já está por aqui Prontinho, preparada Para o que devem é, para o maior X1 da história Galera, você que está mais inscrito no canal Já se inscreve aí, vamos bater a marca de 50k Restando pouquíssimo Para a gente bater essa marca de 50k Então se inscreve no canal Para nos fortalecer Para nos ajudar e a gente atingir essa marca Só lembrando que a Daiane Costa Ela compete no sábado, não é na sexta que eu falei Ela compete no sábado Todos os carros, o início é A partir das 16 horas No sábado a Daiane Costa É o segundo carro da vim competir com a vaqueira Geovane Ferreira Nós vamos estar por aqui Para mostrar para vocês Como é que vai ser esse carro aí De Daiane Costa, né E a Geovane Ferreira As campeãs brasileiras aí De vaquejada Que estão por aqui Na Arena Pixbert Para se enfrentar aí E fazer aí o brilho maior, né Fazer a coisa acontecer No maior X1 de vaquejada do Brasil Que vai acontecer aqui Na grande Arena Pixbert E a Zane Rojo já está por ali Comendo seu feno, né Descansando E sábado tem ela e Daiane Costa Na pista aqui da Pixbert